É o Purple Be Cê acha fácil ficar jogando o bumbum assim né? Cê sabe que eu não resisto a tentação Eu tô fugindo de você o baile inteiro Cê me persegue com esse seu rabetão Pra baixo e pra cima menina Tô copotizado nesse seu bumbum magia Pra baixo e pra cima menina Tô copotizado nesse seu bumbum magia Mexe Desce Sobe Olha o close, olha a foto Menino, jeito que cê rebola não é brincadeira Visão do paraíso, cê descer nessa ladeira Cê nem chegou no baile e já parou o baile Só com a notícia que você uma hora chega É que com você é sempre escura Sobretudo é o cara que cai na sua rapuca Quando cê mexe essa bunda A peça vira duas vezes Viral fica meio biruta Cê acabou com a festa Com você não tem competição Cê acabou com a festa Cê não sabe brincar Mexe A sua bunda sem parar Desce O bumbum é devagar Sobe Só não deixa o copo cair As inimigas já que destrava na dança Não arruma nada porque aqui cê que comanda Mexe Desce Sobe Mexe Desce Sobe Olha o close Olha o close Olha o close, olha a foto Você acha fácil ficar jogando o bumbum assim né? Você sabe que eu não resisto a tentação Eu tô fugindo de você o baile inteiro Você me persegue com esse seu rabetão Pra baixo e pra cima menina Tô copotizado nesse seu bumbum magia Pra baixo e pra cima menina Tô copotizado nesse seu bumbum magia